Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Isabela Eu sou o Gabriel E no vídeo de hoje a gente vem responder aquela tão, tão famosa pergunta Por que vocês não voltaram pro Brasil? Por quê? Então, sem mais delongas, por que a gente não voltou pro Brasil? Porque a gente decidiu tirar um período sabático, certo? O que é um período sabático, Isabela? Fala pra galera que tá assistindo Um período sabático é um período que você tira como se fosse um break da sua vida real É um tempo pra você viajar, pra você fazer um intercâmbio Pra você aprender novas culturas Pra você ir pra lugares que você nunca foi ou fazer coisas que você nunca fez E se aperfeiçoar mesmo como pessoa, tentar dar um up na sua vida Exatamente Então, pelo menos eu acho que, tipo assim, toda oportunidade que a gente tem de mudar E de fazer uma coisa nova A gente tem que abraçar essa oportunidade porque a gente nunca sabe quando ela vai aparecer de novo Tipo, uma coisa que a gente pensava muito Era que a gente tem 20, eu tenho 21 anos e o Gabriel tem 22 Então, tipo assim, esse seria o período ideal pra gente fazer alguma coisa diferente Porque depois, sei lá, a gente vai ficar mais velho Vai ter mais responsabilidade, vai ter mais compromisso Vai ter um emprego mais fino A gente nunca sabe o que vai acontecer, sei lá, a gente vai ter filho Sei lá, vai que acontece E aí, tipo, como que a gente vai tirar esse período depois pra viajar Pra conhecer as coisas, pra fazer um intercâmbio Então, esse era o momento ideal Foi o momento que a gente se formou, a gente se casou Então, pra esse período sabático, a gente planejou várias coisas pra irem acontecendo Muitas coisas a gente não planejou, a gente só tá vivendo e vendo o que vai acontecer Mas o primeiro delas foi o intercâmbio Outra coisa também foi o cruzeiro O cruzeiro foi uma experiência totalmente nova na nossa vida Super diferente, a gente nunca pensou que ia fazer um cruzeiro E aí, agora, a gente continuou aqui E tem muitas e muitas e muitas coisas que a gente ainda quer fazer A gente quer viajar pelos Estados Unidos Conhecer mais estados, mais cidades Exatamente, aqui é muito, muito, muito barato pra você viajar, gente Muito barato Tipo, a gente foi pra Miami, Miami é outra cidade, dentro do mesmo estado, né? Mas ainda assim, a gente foi pra Miami e um dia voltou no mesmo dia A gente foi dirigindo, foi de boas, a gente não gastou quase nada Porque a gente tem mais gente de viver mais coisa É, viver experiência, aproveitar a vida Diferentes, coisas novas Conhecer mais pessoas também Mais pessoas, fazer contatos Conhecer pessoas que tem, tipo, a cultura diferente da nossa Porque a americana é muito diferente do brasileiro E aqui tem muito, muito, muito latino Aqui em Orlando Então, tipo, é gente que tem a vida completamente diferente da sua Que fala outra língua e que vai acrescentando na sua vida também Mas é engraçado também que ao mesmo tempo que é uma coisa diferente Também é uma coisa meio próxima Porque eles abraçam muito você na cultura deles Na vida deles Porque só por ser latino eles também já gostam de conversar com você Entender como que é um pouco da sua cultura Então é bom porque a gente não só aprende como a gente também, tipo A gente tá falando da gente também Compartilhando a nossa própria cultura e recebendo em troca a cultura deles Você fica ensinando português pros latinos Fico, fico ensinando português pra todo mundo que fala espanhol E fica aprendendo com eles também E o motivo da gente ter escolhido ficar aqui nos Estados Unidos Ou vir pra cá, no caso, é porque a gente já gosta muito daqui A gente já conhece aqui, então a gente, assim, a gente conhece, entre aspas, né? A gente conhece Orlando A gente conhece Orlando, exatamente Mas como a gente já veio antes, a gente já conheceu a cultura A gente já falou, putz, a gente gosta daqui, é um país legal É uma cultura que a gente se identifica A gente tinha pensado em ir pra Irlanda Porque lá na Irlanda é muito barato, tipo, pra você ir, pra você fazer um intercâmbio Só que, tipo, a gente não conhece nada Nada, nada, nada A gente nunca foi pra Europa A gente não sabe como que é Então, tipo, ia ser uma coisa muito arriscada, sabe? A gente decidiu ficar num lugar que a gente conhece Que a gente tem acesso a outros lugares Pra gente poder conhecer também Mas então, Gabriel, quanto tempo você vai ficar aqui? Então, ainda não está decidido Por que você tá me impressionando desse jeito, Isabela? Não, brincadeira A gente ainda não decidiu por quanto tempo a gente vai ficar aqui Até porque a gente não sabe A gente não sabe, honestamente Não tem como a gente decidir, assim Porque a gente não tem uma noção muito boa A gente não sabe o que vai acontecer Cada dia pode acontecer uma coisa diferente E acaba que, tipo, a gente tá nesse período vivendo um dia de cada vez Tipo, vamos ver o que vai dar Vamos ver o que vai acontecer Exatamente Vamos vivendo E aí, quando não der mais, a gente volta pro Brasil Pronto, simples assim Simples assim E nesse momento que a gente tá fazendo o vídeo agora A gente já tá aqui há seis meses Seis A gente chegou em maio E a gente tá aqui em novembro É, e é surreal Porque, tipo, não parece que foi metade de um ano Não, pois é Passamos muito rápido Boa, boa Muito rápido Pra mim, a gente tá aqui é, tipo, dois meses Exatamente Sei lá, tipo, muito, muito rápido Muito rápido E aí, nesse período que a gente tá aqui A gente já cresceu muito Quando eu vim pra cá, eu tinha 1,70 Agora eu já tô com 1,76 Mais ou menos É Não sei se vocês sabem, mas quando a gente veio pra cá A gente tinha acabado de casar Então, tipo, a gente nunca tinha morado junto A gente casou e veio A gente tá fazendo coisas que a gente nunca faria no Brasil É, como por exemplo, a gente Pra mim, que é uma experiência totalmente nova Eu tô dirigindo aqui O Gabriel não tinha carteira no Brasil Não tinha carteira no Brasil Não consegui tirar minha carteira lá Então eu consegui tirar aqui Foi super fácil Super baratinho Então pra mim tá sendo uma coisa extremamente nova E essa coisa da independência, né De a gente mesmo cuidar da nossa vida A gente trabalha pelo nosso dinheiro A gente tem nossa casa A gente paga nossas contas A gente não depende dos nossos pais pra nada É, porque no Brasil a gente tinha os nossos pais pra ajudar a gente em tudo Eu morava sozinho Eu morava em Goiânia, mesmo Fazendo do Rio Mas ainda assim tinha aquele apoio monetário e tal É, porque até Porque o seu trabalho não pagava o suficiente Pra você pagar as suas contas Eu trabalhava, mas eu não tinha dinheiro suficiente pra pagar tudo Então meu pai tinha que dar um help Pois é Mas aqui a gente tá vivendo por conta própria totalmente E a gente faz tudo Tipo, a gente tem a nossa vida, sabe A gente trabalha, a gente faz nossa comida A gente lava nossa roupa A gente dirige, a gente resolve os problemas Acontece coisas que a gente tem que resolver Pois é Tipo, é uma vida totalmente nova E pra mim, principalmente Que eu morava com os meus pais É muito surpreendente ver o quanto que eu cresci Nesses poucos meses, sabe E aqui é aquilo Como você tá num lugar onde só tá você Não tem como você ligar pro seu pai pra pedir ajuda Até porque a gente não conhece ninguém aqui Tipo, tudo que a gente conseguiu A gente alugou a casa A gente comprou carro A gente fez tudo sozinho Sem ter a menor noção do que tava fazendo Mas tudo sozinho Se virando e pesquisando E isso é uma coisa que, tipo Tá fazendo a gente crescer muito como pessoa E tá sendo muito maravilhoso Verdade Mas então é isso A gente queria fazer esse vídeo mesmo Explicando Porque todos os dias eu recebo Um milhão de perguntas falando Por que vocês não voltaram pro Brasil? Quando que vocês voltam? E é isso mesmo A gente tá tentando ter uma experiência nova Conhecer coisas novas Fazer coisas novas E vai ter muitos vídeos aqui no canal Falando sobre a nossa vida aqui nos Estados Unidos Como que tá sendo a experiência aqui Como que tá sendo o nosso trabalho Como que foi pra alugar a casa Como que foi pra comprar o carro Tudo, tudo, tudo Quero falar tudo Até pra ajudar quem quer vir E não tem a menor ideia de nada Igual a gente não tinha, né? Exatamente E é isso então Muito obrigada por ter assistido o vídeo Não se esqueça de comentar aqui embaixo Falando o que você achou E de curtir o vídeo se você gostou E tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau